Nós vamos acompanhar um pouco do trabalho que a comunidade católica faz aqui na região dos conjuntos Perazolo, Tominagatame, enfim, todas as regiões dos conjuntos aqui. E nós vamos escutar, primeiro, o Diácono Niu, o que ele fala sobre as pastorais e os trabalhos sociais que é realizado dentro da Igreja Católica aqui nessa região. Nós temos aqui, o que começou mesmo foi a pastoral da criança. A pastoral da criança foi a primeira pastoral a vir trabalhar aqui na área dos conjuntos, porque realmente é uma pastoral que a necessidade da comunidade é muito grande, porque muitas crianças precisam dessa ajuda, muitas mães precisam dessa ajuda, que a pastoral da criança vem colaborar com as famílias na questão com as crianças. Também nós temos aqui a pastoral da juventude, que tem um grupo de jovens. Iniciou o grupo de jovens aqui há duas semanas, eles estão firmes, todos os sábados, às 19h30. Temos também a pastoral missionária dos ministros, ministros da Eucaristia, que saem aqui da capela, do centro social, para levar a Eucaristia àquelas pessoas que não podem, que não vêm na igreja, por causa da sua doença, que estão acamados. Então, temos aqui dois ministros que atendem aqui. Estamos formando mais seis ministros para atender a toda essa região, que são quatro conjuntos. Então, e temos também, agora começamos também o trabalho com o pessoal aqui do conjunto, na formação de músicos, com aulas de violão. Temos oito alunos na aula de violão, também aqui mesmo no centro social. Temos também o dia da Bíblia, aqui o dia da palavra, onde a gente se reúne nas quintas-feiras com as famílias para trabalhar um pouquinho sobre a Bíblia na família. Temos o grupo de reflexão todas as quintas-feiras. Temos várias atividades. No decorrer da semana, todos os dias quase são preenchidos com alguma atividade aqui no salão, no horário noturno. E à tarde, a pastoral da criança sempre está aqui. Outra pessoa que está desde o início, desde os tempos que as rezas eram feitas nas casas, era a dona Lourdes. E a dona Lourdes, podemos dizer, que é uma das pioneiras dessa comunidade católica aqui da região dos conjuntos. Sou a pioneira daqui. Desde o início que a gente está aqui, a gente fazia nas casas, as missas. Graças a Deus, nós ganhamos a nossa capela, que nós nem esperávamos. A gente já estava com aquela coisa menor, mas o espaço é muito grande. A gente agradece muito pelo espaço nosso que nós temos, porque a gente participa de bastante coisa. A gente tem a pastoral da criança, a Legião de Maria, o grupo de reflexão. A gente tem o grupo de jovens, tem a catequese, tem a formação agora que o Fábio está dando, da liturgia. As outras igrejas, nós temos aqui. Graças a Deus, fica ocupada aqui o sábado o dia inteiro, com o ensaio, catequese, curso. O sábado, aqui nós se ocupou, mas está dando valor nisso que nós temos, né? E hoje você tem o Padre João também, que é extremamente animado, para frente. E uma pessoa, assim, eu falo que na parte da igreja é empreendedor, né? Porque ele quer construir, quer melhorar, né? Isso é importante também, né? Sim, o Padre João dá uma grande força para nós aqui. Tudo que nós precisamos, a gente comunica com ele. E ele corresponde na hora, pelo WhatsApp, pelo Face, porque ele já está, parece que já está sempre ligado, sabe? Ele é uma benção. Mas ajuda nós muito, aí vem o Nil, né? O Fábio, que dá muita força para nós. Agora vem mais um missionário que está na missão, né? Que está ajudando nós também, né? Então, a gente está muito feliz. Porque a gente tem de tudo que a gente precisamos, nós temos. E agora, só falta mesmo é não arregaçar a manga e trabalhar mesmo, né? E por último, nós conversamos com o Padre João, que é ele que é o responsável. Afinal, aqui, a responsabilidade é da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que tem o Padre João à frente. E o Padre João fala um pouco sobre o trabalho social que é feito aqui também e sobre os projetos do futuro que eles imaginam para essa região. Então, Renato e todos aqueles que nos acompanham, nós construímos este espaço com a doação de uma família, né? Então, nós temos aqui um centro social. Então, aqui vai funcionar tudo aquilo que é catequese, nós temos oito pessoas inscritas para as aulas de violão. Então, tudo aquilo que é da nossa linha mais social, aqui ao lado, logo já vai iniciar uma quadra poliesportiva também para atender as crianças, atender a comunidade, a pastoral do esporte. E no futuro, quem sabe, nós temos um projeto para, no novo loteamento, ter uma nova capela. É um espaço apenas dedicado a oração. Mas aqui, graças a Deus, nós temos um espaço do qual nós conseguimos ter o trabalho social, o trabalho de evangelização e, ao mesmo tempo, fazer com que as famílias aqui se sintam acolhidas e ajudar também essa comunidade que tanto necessita do nosso apoio, da nossa ajuda, mas, sobretudo, uma elevação a nível da dignidade humana e também social. O Padre, inclusive, a igreja acaba cedendo até o espaço para outros projetos sociais, inclusive a entrega do leite também é feito aqui já, né? Isso, a entrega do leite é feito aqui pelas manhãs. E também, assim, o espaço, não é que ele é da igreja católica, o terreno foi cedido para a mitra, para a igreja católica, mas nós realizamos trabalhos sociais para todas as pessoas. Então, aula de violão, em breve nós criamos aqui um coral apenas para mulheres, então, um coral ensinando as mulheres a cantar um pouco de música e agregar o quanto mais possível para as famílias. Então, fazer com que esse espaço seja um espaço social. Dizendo que o espaço é comunitário, não é de todos, mas é aberto a todos. Então, a gente organiza. Graças a Deus, estamos conseguindo todas as doações para que esse espaço funcione. Em breve, nós teremos a inauguração também desse centro social. Mas, assim, ter essa grande certeza de que, neste lugar, neste espaço, nós conseguimos agregar, atrair a todos e ajudar aquilo que é necessário. Então, quem também tiver a oportunidade, quem quiser colaborar com esse espaço, quem tiver um projeto social, alguma ideia, aquilo que for necessário, pode estar também nos procurando para a gente ajudar sempre mais essa comunidade. E o mais bonito é que, em breve, com a quadra poliesportiva aqui, nós podemos ajudar muitas crianças no contraturno, os professores de educação física que puderem nos ajudar, para a gente fazer um belo trabalho aqui, nessa comunidade, também com as pessoas que mais necessitam. É isso aí, a comunidade católica, ela é aberta a todos. Inclusive, uma das coisas importantes também, o que a gente observa, é que essa região, principalmente, é uma região carente de vários tipos de espaços. Nós temos uma dificuldade. E a quadra aqui, eu acredito que, para esse lado, principalmente do Perazola, vai ser de extrema utilidade para eles. Isso, a nossa intenção é assim, ter um espaço para oração, para catequese, para aquilo que é próprio da igreja, mas também ter um espaço social, um espaço onde a gente atrai a todos, não independente da fé, do credo, da profissão religiosa, mas ter também a quadra, um espaço ali no canto do terreno, para as crianças também, um parquinho. Ter um momento que o pessoal se sinta valorizado, e tem aqui também, nesse espaço, o lugar onde se encontra, enquanto pessoa, enquanto morador, enquanto cidadão, e aqueles que são cristãos, enquanto cristãos e cristãs. Principalmente, com a pastoral da juventude, que está sendo feita aqui, que é uma coisa extremamente importante, é acolher o jovem, para não deixar o jovem, que fica tão vulnerável hoje, para ele ter uma acolhida, e ter realmente um espaço para ele, para que a pessoa vá para o caminho do bem, podemos dizer que é isso. Isso, essa é a nossa grande intenção, né? Então, assim, a quadra, o espaço, tudo isso é para atrair o jovem, e o jovem a gente vai estar ali trabalhando, é o que eu digo, não para formar um católico, mas para formar um cidadão, uma pessoa de bem, um homem de bem, uma mulher de bem. Então, são espaços para estar integrando a pessoa, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, tanto a quadra, quanto aqui, quanto o grupo de jovens que surgiu aos sábados à noite, são tudo formas que a gente tem de estar agregando e trazendo novas pessoas, não para a comunidade, assim, não para a igreja, mas para a comunidade, para que cada dia mais nós sejamos unidos, e consigamos, assim, fazer com que essa luz que o Cristo transmite, essa mensagem de viver a paz, de viver a unidade, seja também transmitida a tantos jovens que necessitam. E os jovens, as crianças que, às vezes, estão mais vulneráveis, então nós queremos acolher, trazer para um espaço, para que, de fato, a gente consiga promover a paz e a dignidade de todas as pessoas.